Olá, brothers! Em alguns dias vocês serão personagens de três universos paralelos. A Terra-59, um deserto de areia fascinante. A Terra-88, uma aventura tecnológica e cyberpunk. A Terra-71, uma divertida balada clubber. E agora há pouco o líder sorteou três terras e três universos. O que será que vai rolar, hein? Será que vai vir dinâmica? Ou prova do líder? O que será? Cada caixinha tinha que ter seis participantes. E a Terra-59, um deserto de areia. A Terra-88, uma aventura tecnológica. E a Terra-71, uma divertida balada. Eu via sorteando as carinhas e a pessoa que foi sorteada escolhia qual terra ela queria ir. Eu vi aqui que a Marvel ficou muito chateada porque ela queria ir pra Terra-71, que é uma divertida balada. Ela ama dançar, ela queria ir pra Terra-71, mas já estava esgotada. Então ela teve que ir pra outro mundo, outra terra. E agora as especulações na casa estão surgindo. O Gustavo e a Kay deu até sorte de ficar na mesma terra. Eu não me engano, o Gustavo colocou eles na Terra-88, uma aventura tecnológica. Ou 59, não sei. Acho que eu confundi aí. Mas é que todo mundo já está ansioso pra ver se vai ser dinâmica. Muita gente já está especulando que deve ser tema lá do líder ou não. Comenta aqui o que você acha que vai ser. Muita gente já está ansioso pra ver se vai ser.